Abre o celular e olha se está de boa, vai aí. Olha o celular, vai aí. Eu me pergunto se o microfone está acolado. Eu me pergunto se o microfone está acolado. Tem um PF1. Distributor base. Salve 10, obrigado pelo like. Tamo junto. Aqui PH, rogue fotos de 1. Fique! Valeu Wilson pelo like. Tamo junto, meu querido. Salve Décio. Salve Josi. Valeu pelo like Josi. Valeu Wilson. Valeu Décio. Valeu Maganata pelo like. Não é Maganata, agora é Maganata. E o Rubinho, Daniel. E o Rubinho, Daniel. Salve Josi. Como que você está, Décio? De boa, meu querido? Está sumido, hein? Como não, rapá? Descio Almeida deixou o like. Descio, pelo like. Tamo junto. Valeu David, pelo like. Família, LSPD, beleza? Versão do Binho aí. Binho Gamer. Cara top. Modou LSPD top pra nós aí, ó. Valeu Elias, pelo like. Salve, David. Como que você está, meu querido? Elias Arquer deixou o like. Valeu Elias pelo compartilhamento. Valeu Rogério pelo like. Salve. Valeu Renan pelo like. Patrulhamento de rota, rapaziada. Maganata Junior deixou o like. Família, bora compartilhar a live aí. Vou fazer uns quarenta minutos aí, mais ou menos. Meia hora, quarenta minutos. Rogério Silva deixou o like. Vamos testar o jogo aí. Ai, desce. Capê quer ver Elias, tamo junto, meu querido. Valeu Leanderson pelo like. Valeu Renan. 15 pessoas na live em família. Sejam todos bem-vindos aí. Elias Arquer compartilhou a live. Vamos chegando. Dispecto na rua. Perky PH. Virou som. Vamos nessa ocorrência aí. Salve Zerra, fala comigo. Oh, pô. Comanda Guiara e deslocamento aí com brevidade a ocorrência aí, que é sério. Leanderson deixou o like. Olhou o Elivaldo pelo like. Olhou o Leanderson pelo compartilhamento. Eita, já deu erro de memória. Crachei, família. Vamos iniciar o jogo. Eles pediu o Elivaldo. Hoje eu não abri, rapaziada. Hoje, como eu não abri, ele crachou. Vamos abrir novamente. Olhou o Leanderson Borges pelo compartilhamento. Tamo junto, meu querido. Ai, deu bom, Leanderson. Você é louco. Tamo abrindo o jogo de novo aqui, rapaziada. Como eu não abri ele hoje, mano. É previsto sair no início. Rapaziada, deixa o likezão. Vamos que vamos. Deveria ter aberto ele hoje. Tá travando a live, rapaziada? Pelo Pedro Bezerra, pelo like. Tamo junto, Bezerra. Como que você tá, meu querido? Minha continência e respeito. Abrindo o jogo de novo, família. Bora aqui, bora, rapaziada. Bora aqui, bora. Tá travando não, Júlio? Sai da live e anda novamente. Família, LSPG. Top. Vinho Gamer, beleza? Para top. 17 pessoas na live. Bora deixar o like. Quem puder doar estrelinha, rapaziada, para ajudar a nossa meta de estrelas aí. Abaixo da webcam tem a nossa meta de 10 mil estrelinhas. Beleza? Boa, tamo junto, Elias. Deus conforte o coração da sua família e seu coração aí, meu querido. Precisamos também, viu? Tamo junto. Seja bem-vindo aí na live aí sempre, irmão. Beleza, rapaziada? Quer poder mandar as condolências para o Elias aí, ó. Ele perdeu um ente querido aí, rapaziada. Tá na live aí só para distrair. Tamo junto, viu, Elias? Tamo junto. Tamo junto. Ó, abriu. Tá vindo. Tá o calor da.. Taça. Daniel, nem demorou voltar a luz aí! Rapidão, véi, se fosse aqui ia voltar duas horas da manhã. Valeu, Lucas, pelo like! Ah, já crachei, mano. Caralho. Dá um reload. Plugins. Lucas Rodrigues Cavalcante deixou o like. Valeu, Lucas. Pelo like. Natan e Rico deixou o like. Pelo compartilhamento, meu querido. Tamo junto. Valeu, Daniel. Bora, rapaziada. Deixa o likezão. Hoje eu tô sem sorte. Aliás, pedindo, eu tava crachando, não. Eu tô sem sorte, bacana. Natan Henrique compartilhou a live. Dona Natan, pelo compartilhamento, tamo junto, meu rei. Bora, rapaziada. Bora colocar a roupa da Rota aqui agora. Pegar uma viatura da Rota, né? O que eu coloquei hoje é Rota. Aí, esse da V4. Ah, estou arrumando a internet, né? Agora à noite, mano. Aí sim, hein. Pegar o fuzil aqui e chamar nossos parceiros, rapaziada. Rapaziada, se a live estiver travando, me avisa, beleza? E aí, como você está? Vamos acabar nossos parceiros policiais aqui. Já era, vambora. O que é isso, Bilão? Vocês estão comendo? O veículo de opções, os tons, vamos abrir a janela aqui do veículo. Olha o Windows. Vê como que tá o time aqui. Tudo bem. Vambora, vambora, Bilão. Ah, dá claro, boa. E aí, Cauã, fala comigo. Olhou pelo like e pelo compartilhamento, hein, irmão. Tamo junto, Cauã. Rapaziada, a live está de boa, está travando. Tá. Vou acompanhar aqui no meu segundo lado aqui. Está vendo bem. Está linda a live, está linda. Comando de área a deslocar para o QF1. QF1 na rede. Opo! Comando de área a deslocar para o QF1. Comando de área a deslocamento, QF1. Bora, rapaziada, eu tiroteio. Valeu, Bilão, Galão, pelo like. Tiroteio, rapaziada. Bora que bora, bora deslocar. Bora deslocar para o tiroteio, família. Manda de área a deslocar para o QF1. Deslocar para o QF1. Com a brevidade, que é sério? Olha o Cauã, tudo junto. E aí, frachou de novo, velho. Será que é por causa da live, mano? Tá dando ruim para mim hoje, família. Hoje eu estou sem sorte. Mas é o seguinte, eu vou limpar o cache do jogo. Eu não sei se é meu XML. Eu vou tirar o meu XML daqui, rapaziada. Que eu estou achando que ele está crashando o jogo. Que eu criei ontem. Ele está o logs, minicraft report, crash report. Não estava dando um erro antes. Acho que é o meu XML que eu criei, rapaziada. Que eu fiz cagada. Abra de novo. Salve, William. Fala comigo. Obrigado pelo like. Não estava não. Acho que é o meu XML que eu fiz. Isso vai dar beola. Igor Panda, obrigado por seguir a página, meu querido. Minha continência, respeito. Que a PQRV seja bem-vindo, irmão. Espero que você goste também. Seguiu a página. Valeu, Igor. Bora ver se vai durar agora, rapaziada. Se crashar mais uma vez, rapaziada. Eu vou tentar fazer um outro teste. Ah, RPzinho, não tem ninguém para ir, não. O bigode me chamou aqui, mas não tem ninguém para ir com a gente, mano. Não é isso? Rapaziada, deixa o likezão. Bora seguir a página aí quem puder, beleza? Tamo junto. Abrimos o game de novo aqui. Quantos? Tô bugado. Ah, nesse aqui, né? Olha o Rodrigo Pinheiro, pelo like. Fala comigo, irmão. Eu tirei o meu XML, rapaziada. Para ver se é ele que tá bugando o bagulho. Rodrigo Pinheiro deixou o like. Erro de memória. Erro de memória. Entender, né? Se não for. Jogo crashou, família. Tentar a última vez. Se não for, vou testar um outro jogo aqui. Caralho, mano. Antivírus tá desabilitado? Tá. Tá desabilitado. Tá. Eu tô até vendo aí, meu. Tá, eu. Você tá mais uma vez. RP não tem ninguém não, meu querido. Pensa eu ir. Vamos ver agora se vai. Para. Eu acho que eu vou atualizar. Não sei se meu jeito é até na última. 11 minutos. E nada. 11 minutos e nada. Ah, o Red Dead, né, Elias? Mano, deu um BO no Red Dead lá. Os caras foram banidos, mano. Da fazenda. Ele não tá na fazenda mais, não. Deu ruim. E outra que eu loguei lá, eu tô morto. Nem sei como eu morri, mano. Tava de boa, do nada. Eu desmaiei lá no jogo. Não tava com fome, não sei nem nada. Fuguei lá. Fuguei lá no jogo. Fuguei lá no jogo. Vou deletar essa boba aqui, que eu não vou ir. Vou dar o spawn na minha viatura. Vou fazer o seguinte. Vou até com a outra viatura. Não, não vou, não. Essa viatura não tá com problema, não. Sempre usei ela. Vou pegar um fuzil aqui. Falta de remédio de fraqueza? Até que não, viu, cara. Nem sei por quê. Beleza. Vou chamar meus parceiros agora. Fora isso. Ah, cara. Tamei os parceiros. Vou abrir os vidros. Não chamei ainda, não. Vou chamar ele. Tá foda, né, Nathan? Cê é louco. Vamos ver se vai crachar agora, rapaz. Cê é louco. Bora ver se vai crachar. Bora bater sem compartilhamento, família? Bora. Bora. Você está na frente. Você está na frente. Toma olhada numa coisa aqui. Time options. 12 horas. 30 minutos. Olha o meu amor pelo compartilhamento. Olha os caras com o braço pra fora, rapaziada. Que da hora, mano. Iara Santos compartilhou a live. Crachei. Crachei, mano. O que é que está dando esse crash, hein? Será que é a viatura, mano? Coloquei? Hã? Não vou abrir mais uma vez. Não vou com essa viatura, rapaziada. Pra testar. Eu sou teimoso. Vou testar mais uma vez. Mais uma vez. Eu sou teimoso. Mas não vou com essa viatura. Mas não vou com essa viatura. Será que é a SW4? Tá dando viola? Mano, eu usava ela no outro, velho. Olha o Gustavo Alencar pelo like. Mano, é foda, né? Você joga o offline e não dá erro nenhum, rapaziada. O Gustavo Alencar deixou o like. Você joga o jogo offline e não dá erro nenhum, velho. Agora quando você vai abrir uma live, o jogo para de cachar. Parece até... Praga? Credo? Deus que me perdoe. Deus que me perdoe. Tem que abrir olho gordo, não sei. Alguma coisa é. Doideira, mano. É bom. É pago, Renan. Eu tô com dois mod gráficos aqui. Na verdade, um, dois, três, né? Três mod gráficos. Três mod gráficos instalados no Nelette Pedido. Não, né? Filar é de roda filé. Eu vou com a traio, rapaziada. Pra ver se não vai querer a chave. Vou com a traio, Blazer. Pode ser que a SW4 tá com o BO, mano. Eu alterei ela ontem. Mas eu tenho 80% de certeza que não é ela. Vou mudar a resolução. Vim aqui, ó. Computações, gráficos. Tá em tela cheia, né? Eu vou botar aqui, ó. A janela sai embora. Tô achando que você tá interferindo. Tá nela sai embora, né? Ó. Então, o fóssil do T. Pra entrar de revista, né? De polícia. Família, deixa o likezão, rapaziada. Tamo junto. Vou pegar o fadamento da rota, né? Puxar a viatura, né? Puxar a viatura, né? Qual? Pólice 3. Pegar o fuzil. Pegar o fuzil da rota, rapaziada. Beleza, peguei o fuzil da rota. Eu vou chamar meus parceiros agora. Sim. Ok, boa noite. Puxar. Tá meio, vambora. Entra na viatura. 18. Veículo, porque é um... com... janelas. Beleza. Abre a janela, absorver se a hora tá correta. 12 horas, ok? Bora, Bilão. Ei, brother. Vamos ver se não vai crachar. Tequila lá? Fechado, Fiote. Vamos ver se não vai crachar, família. Olha, o Joanes, pelo like. Tamo junto, meu querido. Ok. Vim com certeza não tá, não. Senão eu já tinha ajudado. Vamos ver se deu... Vai dar bom, rapaziada. Bora ver, rapaz. Vai crachar agora. Vai saber a tudo. Juanes Esteban, deixou o like. Valeu, Joanes, pelo like, meu querido. Tamo junto. Patrulhamento de rota, hein, rapaziada. Gabriela Silva, deixou o like. Tudo bem? Bora que bora, família. Deixa o likezão. A hora é os policiais com o braço pra fora, família. Gabriela Silva deixou o like. Valeu, Gabriela. Tchau. É algum teórico que tá dando a família, não sei o que é, não sei se é resolução, não sei o que é, velho, tentar fazer o que, tentar uma coisa aqui ficar melhor, tá mais uma vez do jeito que o BIM falou, pera aí rapaziada, tem que testar velho, infelizmente é em live que eu tenho que testar, se o offline não tá crachando mano, tá brabo Elias, offline não tá crachando rapaziada, eu jogo de boa mano, offline, até quando eu abro lá e vai crachar mano, é alguma configuração velho, não abrimento mano, eu vou tentar dar captura de tela mano, pra abrir esse LSP, vou nem capturar o jogo, vou capturar a tela rapaziada, porque isso tava dando B.O. pra mim também, vamos ver, vou mudar a resolução do jogo, melhor não, vou deixar o jogo, cachorro tá brabo, é mano, fez GTA Sandras, fez tudo Natan, é o responsável por tudo, tá Andres, o GTA 4, GTA 5, 6 que tá vindo aí, tá ligado, vou tentar fazer uma coisa diferente aqui, se não crachar, se crachar, eu vou testar o 171, tem a atualização, que eu vou testar o 171, tem a atualização, eu julguei pra ver, bora ver família, tomar uma aguinha com o gás, se crachar, eu dou um burro na tela do meu PC, considera isso uma alerta, aí não, por quê, tentar fazer uma configuração aqui, vamos mudar a resolução pra gente testar, rapaziada, só pra gente testar, tá, tá no jogo, beleza, Raimundo Moraes deixou o like, olha o Raimundo Moraes pelo like, tamo junto, meu querido, o LESP de aqui, ah, tá, tá ali, tá, do jeito que o Rubinho fala pra mim fazer, ó, Raimundo Moraes pelo like, vamos colocar aqui o fardamento da rota, tá camuflada, vamos spawnar uma viatura, agora eu vou pegar até esse outro papo, é a viatura, pegar um fuzil aqui, rapaziada, eu vou pegar um fuzil aqui, graficos da FFPS, tá cheia, beleza rapaziada, peguei aqui, vou chamar meus parceiros, não é possível que é problema de resolução, bora milão, vou abrir os vidros da viatura, veículo options, ahn, booston, canelas, a windows, pronto, vambora, comando de área a deslocar para o QF1, QF1 na rede, chamo KQTI do QDH, QDH, Straubeli, o Luís vai dar BO agora, rapaziada, é, até que a resolução não tá feia também, nem nada, a impressão que a viatura tá maior a altura, mas tá igual o gráfico do dia, se fica da hora assim, bora testar rapaziada, se, ó, crachou já, ó, já crachou, família, é, não tem encabimento, vou ter que ir lá no BIM, mano, vou ter que ir no BIM, ver o que que tá acontecendo, mas, não tem problema, rapaziada, a gente vai testar o, o 7.1 que atualizou, eu não cheguei a testar, vamos ver se a gente consegue abrir ele aqui, agora aqui, mano, o gráfico tá bonito, o jogo tá de bom, o offline não tava crachando, família, não tava crachando no offline, é, pode ver, mas vamos no 1.7.1, e o que que atualizou no 1.7.1, hã? só se for legal o LED, eu acho, o jogo vai abrir, o jogo vai abrir, o 7.1 vai abrir pra mim, é, eu percebi, aí você vai comer e vai deitar, parabéns, acerto, moeda, acerto, hã? rodoifo, 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 ruim para imitar Rodolfo, bora testar o 171 família, o GTA brasileiro, o GTA Brasileiro, já que o LSPG não está querendo funcionar direito, o 171 GTA Brasileiro, as configurações gráficas, como que está aqui, o Herbinho em Braga deixou o like, valeu Herbinho pelo like, fala comigo meu querido, de boa irmão, valeu Lucas Andrino pelo like, Lucas Andrino deixou o like, valeu Binho, obrigado pelo ganho aqui meu querido, continuar esse que é a PQRV, Deus abençoe, multiplique, Binho, estou com B.O. sério no LSPG mano, Joguei de boa hoje de manhã, é só eu abrir live que o jogo começa a crashar mano, erro de memória e crash, erro de memória e crash, estava na live aqui agora, estou a 28 minutos de live Binho, ele crashou umas 7 vezes mano, pega a viatura, começa a patulhar, fico ali 2 minutos andando, crasha, erro de memória ou crash normal, eu desanimei, eu vim para o LSPG com o 171, testar o 171, não sei o que está acontecendo Binho, não sei meu, e se você estiver na live aí Binho, estiver me ouvindo, olha essa live está travando antes aí, vou ter que ir né, E aí E aí E aí E aí Tá assim Mesma coisa E aí E aí A desligada Tá travando mano É o jogo que é mal otimizado rapaziada Vou tentar Colocar para transmitir o jogo aqui Pera aí O jogo é bugado mano Deixa eu mexer Meu Deus Até o 171 é bugado Tá travando muito rapaziada Tá travando muito velho Gabriel Yuri Ferber deixou o like Olha o Gabriel Yuri E aí Yuri fala comigo Fazer um bagulho aqui Olha se vai travar agora Família o jogo E aí Yuri fala comigo Traga as favelas Melhorou Melhorou Beleza Yuri Tá travando ainda não tá O jogo é mal otimizado mano Nossa travando muito Beleza Beleza meu querido tamo junto Olha o Ramon pro like Olha o Binho Não tava crachando mano Estranho velho Off like eu tô jogando de boa Vou colocar tudo no médio rapaziada Tem coisa no alto aqui O jogo fica pesado assim mano Cuidado E agora com Trações Olha você vai parar de travar rapaziada Tá dando umas travadas pra mim aqui ou Victor? Olha agora aí rapaziada Com certeza Com certeza que tá travando ainda Agora tá liso? Ah Binho mano Estranho cara Eu abro a live Abro o jogo Pega um pouquinho crasso Salve Gabriel PC velho mesmo Ramon Precisando de arrumar mais Ah não Jogo mal otimizado mano Vem cá É cara Gabriel Moreira compartilhou a live Vou ligar o Gabriel Moreira pelo compartilhamento Gabriel Moreira deixou o like É cara Vou deixar a textura no normal Será que a resolução pode interferir? Pós janela Tela cheia Qualidade da água Embaixo Vamos ver se vai melhorar alguma coisa Olha se melhorou alguma coisa aí rapaz Olha o Gabriel Moreira pelo compartilhamento Não tá travando? Vem aqui Vem aqui Eu tô assistindo Que tá dando umas né Arrufadinha Desligar o chamado Binho? Você acha que é o chamado cara? Rodrigo Chega ai Eu tenho um bagulho pra... Rodrigo Tá dando umas travadas, né, caô? O jogo é muito mal otimizado, velho Creva Meu Deus Deixa tudo no baixo aqui Vai ficar ridículo Tudo no baixo, ó Olha como que ele fica feio Meu Deus Ficou bem, graças a Deus, meu querido Você Robinho, e aonde que eu desligo os calotes, mano? Eu quero tragar seu enterro Onde que eu desligo? Você parece durão, né? Meu Deus Tá muito ruim, velho Tá meio ruim o jogo Ficou feio, não ficou não, rapaziada A textura ficou com certeza Cansado e com sono? Mano, tecla M, beleza, Binho Eu vou logar lá agora pra testar Olha esse rádio, beleza Vou assaltar alguém aqui primeiro só pra ver Tá mal otimizado, mano Nem compensa julgar, não Cala a boca! Matira, eu tenho um filho Ah, eu acho que eu sei o que os caras fazem pra jogar esse jogo Eles não jogam 1920x80 Coisa aqui Vamos testar Essa aqui Beleza Ficou feio, né, Lucas? Vou tentar mudar aqui Ah, Rodrigo, os caras foram banidos da fazenda, mano Plantina de Goiás, um salve Tamo junto, Wellington Beleza, Binho Eu vou testar já pra você Quer ver? Deixa eu só Fazer mais um teste aqui nesse jogo Caralho Médio, médio Alto Pede, pede, pede Fazer um teste assim, rapido Aí vocês me falam Olha o Felipe Oliveira, pê o like Aí eu tenho que mudar aqui na live também, né A resolução que eu vou ter aqui no jogo Deixa eu Criar um novo Filipe Oliveira deixou o like Filipe Oliveira pelo like, tamo junto Aqui Baseado O Ramon joga esse aqui É, um set e um Olha o Vitor pelo like Vou olhar, Felipe Salve por bem mente Se passou a prima Vitor Augusto deixou o like Desce? Tá bom, joga Ele gostou Pagar a bunda Eu acho que não tô conseguindo mudar minha resolução Porque, por quê? Ah, aqui já tá até certo Vou abrir um zap aqui e já vou ver, Felipe Deixa eu ver só lá, amor Deixa eu ver o que o Felipe mandou pra abrir Olha se tá travando a live, rapaziada É porque o jogo é mal otimizado, família Não tem jeito, mano O jogo é muito mal otimizado Aí deu uma melhorada, né, família Deixa eu ver o que o Felipe mandou Cuidado, ele pode atirar em alguém Então deixa eu abrir aqui Deixa, deixa Eu não vou olhar esse vídeo ao vivo, não Abra o vídeo que o Felipe mandou pra mim, amor Deve ser alguma sacanagem Não vou olhar, não Que deve ser alguma sacanagem Que eu vou dar pra mim, certeza Fernandão mandou um vídeo pra mim ontem Era um cara gemendo, desgraçado Mandou pra mim Não vou abrir, não Não vou abrir, não, Felipe Eu sei que você tá na live aí Você é safado Você quer me trollar E eu não vou abrir, não Eu te conheço, rapaz Vou abaixar aí, Renan Pra testar É o que o vídeo? É o que? É coisa engraçada? Então vou abrir Olha aí Não adianta mais um vídeo Que porra é essa, Felipe? Caralho Vou colocar aqui na tela Aqui, peraí Abri o WhatsApp aqui Pamela Miranda deixou o like Leu, Pamela Miranda, pelo like Deixa eu ver se tá compartilhando a captura de tela Vamos ver Sai fora, Felipe Tá amarrado Esse goadinho rindo é foda Esse goadinho rindo é foda Olha o dinheiro, pelo like Boa noite, meu amigo Como você tá? Que porra é essa, Felipe? Caralho Ladrona Boa, babai É rapaziada Não dá ideia Vou ver ladrão mesmo, né? Deve ter alguma agulha nesse banco Ô Felipe Só pode aí Meu Deus Não tem o que fazer não Me ajuda aí, né, meu irmão Família, ó Eu tô compartilhando a tela errada de novo Rapaziada, vamos fazer o seguinte 41 minutos de live Eu vou sair desse jogo aqui Não vou ficar nele, não Ô Bicho, você tá na live ainda? Vou sair do jogo aqui Vou abrir o LSPD pra você ver lá, mano Vou abrir o LSPD pro Binho ver, Fabinho Tá crachando, né? Graça do jogo Vou até desmontar aqui Oi, Fabinho Oi Eu tô em live aqui ainda, tá? Vou abrir o jogo Tá Tá abrindo uma live lá desse jogo, né? Tá crachando Crachou umas sete vezes aqui, ó Relógio, abro, desde resolução, visto que tá crachando, mano Tá Entra no game Parece mesmo que é na hora que chama as ocorrências, não sei Pode ser que não seja Eu também tô desconfiado, eu já anotei que, tipo, conforme o chamado Já crachou essa porra Já crachou? Tá Tá, faz o seguinte É Não, mas esse é um crash, né, velho? Esse aí Vai tá dando erro de memória também De erro de memória também Tá Faz o seguinte Entra lá no teu Na tua pasta principal Já tô Tá É Exclui qualquer coisa que tenha a ver com logs Deletando agora Só essa logs e E o crash Deleta Tá Abrir? Não Abre a OPMV pra mim Open for Tá aqui Suporte ao vivo, rapaziada Valeu, Roger Aí, tá abrindo aqui Vai, vai, vai no OLSP Ao Roger na chapa Fechou o live Tá Tô vendo pela palavra Tá atrasado pra caralho Tá Vamos lá Você vai na pasta mods E Update 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 de novo RPF É Update Update RPF Isso RPF Agora você vai em common data Common data Aqui Anti Anti-RP Anti-RP Agora Edita pra mim O DLC list DLC list Nunca saia do RP Depende da situação Isso Tô vendo Agora você vai achar pra mim Lá embaixo Lá embaixo Vai tá PRFP PRFP É Tá aqui Apaga a linha inteira Dela Bandeira tá aquela Que tá na Bandeira antes Aquela que tá lá Aquela Aquela porque nós achemos Uma PRF Afundada Lá que eu te contei Vou tirar esse batalhão Da roda também Que eu não vou usar não Tira Não tem necessidade Também Pronto Tá Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa Acho que não Só dá um save Beleza Tá Agora você vai fazer o seguinte Pode fechar tudo Isso daí vai abrir A pasta principal Lembra daquela atualização Que eu mandei Tem Tá Acha ela pra mim Ah Você quer que eu Joga ela de novo aqui Né Deixa eu ver se eu tenho Um minutinho Atualização Antes de pedir Tem Ah Então fala aí Vamos lá É o menu O surf E o menu Ponto ASI Que eu tenho que jogar Na principal Né Então tá Você vai colocar o menu Só que menos Aquele menu Lá O surf Qual menu Que você quer colocar Não Você vai colocar o menu E o último Que tem a extensão ASI lá Tá Então só os dois Não é isso Só os dois Isso Arrastar Arrastei Substituir Tá Agora abre O script Rook Sim De menos o nativo Né Tá Menos o nativo E você vai achar o nativo No teu game E vai deletar ele também E Feito Não Pera aí Pera aí Isso Pode Pode deletar Foi Deletou o nativo Então tá Agora você vai fazer o seguinte Agora você vai entrar no teu game É Renan É desse jeito Quando eu tô afilar Não tô resolvendo esses bug Pode falar Olha aí Felipe Pode entrar no teu game Tá no jogo O teu antivíduo está desativado Tá desativado Então tá Pode Vou abrir o jogo O Felipe Eu vou arrumar Eu vou comprar outro HD Para a gente voltar a jogar O Ficulador 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 Entendeu Renan Vai dormir em paz agora Felipe Vamos marcar de fazer um voo Semana que vem Semana que vem Já tô com Anti-RP É Anti-RP É você começar a azaralhar Tipo Azaralhar a cidade Como se você não tivesse regras Entendeu É não seguir as regras Ips Coloca aí Não seguir as regras Pô Vai É Tá tudo brilho Tá no alto Tá claro Tá escuro Vamos ver se vai Essa bagaça Ô Ô Ô Ô Ô Ô Tem que ir Rapaz Eu vou atualizar Hoje Ele para a versão Mais nova Vou atualizar tudo 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 Se ele dar esse bugzinho de fechar o jogo não tem problema pode abrir que vai rolar Não isso aí é o de menos é mas tá Trachou tá dando erro de memória em seguida mesmo cara em seguida Não mas agora não deu mais né eu deu Não agora vou abrir o jogo agora né Tava dando quando eu pegar a viatura andava o que não dava nem um minuto pum Ia de memória E era quando eu aceitava as ocorrência eu aceitava as ocorrência e pum crachava Eu tô achando que tem alguma ocorrência E era ocorrência diferente Ah então eu sei ocorrência de escolta um cara me passou e deve tá com problema Acho que não é só de escolta não 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 Acho que não Entendi duas ocorrências que não é do LSPG Trachou Tá Qualquer coisa é só de deletar os calauts Porém continuam ocorrências lógico né Eu vou achar umas outras ocorrências fazer testes também pra não dar problema Eu tô desconfiado que elas não ocorrem Tem uma na verdade é tem uma que é de como é que se diz Escolta tipo exemplo o presidente lá e tal vamos fazer a escolta dele algum outro tipo Quando você encapotar um carro por exemplo ou ter furado esse pneu coisa do tipo assim Ou o carro bater o motor vamos supor É na onde é o Binha policy rádio né Vai no M E coloca o NU Não é isso Policy rádio e põe NU Caos NU Beleza Isso Aí Na backspace Se for spawnar parceiro tenta spawnar longe da civil aí tá Que essa civil é uma beleza Essa é enfim Todo o GTA Né Daí que RP é tipo você é aquilo que eu falei lá pessoal do LGBT você não ter respeito Começar Sabe A zoar pessoas com problema de dicção ou algo do tipo né Isso Eu já falo mais complicado pra complicar tua mente entendeu Verdade Família deixa o likezão 14 pessoas na live hein Vamos que vamos rapaziada É Deixa eu chamar meus parceiros aqui agora Eu estava chamando Coloquei até a resolução lá que você me recomendou Certo Eu só sei que eu não gosto desse tempo 12 Time óbvio 17 horas 12 horas Vai ter Biel Silva deixou o like Ação Valeu Biel pelo like Valeu Deusinho Gomes pelo like 16 pessoas na live família Bora compartilhar Deixa o like Deuzinho Gomes deixou o like O que fazer você tem que esperar alguém te achar no lugar que você foi morto ou mesmo que sei lá Algum do tipo assim Você não pode tipo querer usar um celular morto, querer falar morto, esse tipo de coisa Agora Valeu Vitor Augusto pelo compartilhamento hein irmão, vamo junto O que você está fazendo? Nós iremos perdendo, eu vou fazer o problema Como você conseguiu? Isso Pode ser Não Você não pode chamar Samu Será Que Alguém tem conta e chama Samu Coisa do tipo Tem resposta específica para isso agora Eu não sei de cabeça Faz muito tempo Parei de rodapê Você pode Paulo os poder request cal mas aí vamos fazer o teste com ele desabilitado bim vai anda bastante brinca para se você sentar uma ocorrência eu tava deslocando um crachava vamos ter uns 5 minutinhos aqui se der 5 minutinhos não crachar é os calotes mano tá com problema eu tenho uma fé quando parece esse caminhão aí velho que parece também não eu tenho fé quando aparece esse caminhão aí parece que o jogo vai 100% tá ah é parece o seu textura lá né não 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 aquele outro caminhãozinho de grade aí eu coloquei essa W4 no lugar da rota camuflada mas tem a outra 2020 que ela que ela cabe oito carinha né vai quatro do lado dois de cada lado e quatro dreda a esse caminhão do bombeiro velho coisa mais linda esse caminhão o que o cara eu sabia isso mas não lembro mais velho e aí é a verdade o vencido vai para chamar um pouco desconfianço dos calutos das ocorrências o olhão alguns pelo like já sei vamos deletar calados deixa eu vou deletar vou testar aqui eu Não, mas não vai adiantar, não vai crachar pra você agora. Talvez, se eu ponha o chamado. Você tava com o chamado ativo aí, tava não? Não, na URF não. Depois eu ativei, mas também não crachou. Mas, porque disseram, não veio nenhuma do Klaus-T, né? Aí, ó, tá desabilitado, não crachou não, ué. Porque o Klaus-T é como você falou, é um chamado que não é do... do LSPD, certo? Então, peraí, deixa eu já vou ver aqui. Vou andar mais em alta velocidade aqui, quer ver? Bill, e se você andasse mais rápido pra ver? Vamos ver. Oi. Esse, eu não sei o que dizer. Eu não lembro das partes. Pesquisa do Google. Família, deixa o like, 16 pessoas na live, hein? Quem é novo, segue a página aí, digita exclamação notify. Vamos testando aqui o nosso LSPDF. É, BIN, não crachou, ué. É, BIN, não crachou, ué. Mas eu tenho quase certeza que aquilo escala. Daqui a pouquinho se faz um teste assim Daqui a pouquinho se faz um teste assim Se liga Porque lembra que eu te falei Que eu tirei aqueles interiores Tem isso agora Se tirou também né Os interiores são o que que você fala Os open interiores É onde tem aquela chamada Que é doanto de alguma coisa Não, porque lá eu não tirei não Pode ser naquilo lá também Não, mas aquela tá na pasta É, pode ser que seja ela Por exemplo Tem o calote né Tem aquela ocorrência Chama a ocorrência aqui pra mim Aí pode ser que na ocorrência Que é designada a esse interior Tá crachando, entendeu? Pode, é isso que eu tô me referindo Família, bateu 20 pessoas Vamos que vamos hein Deixa o likezão Ó, não crachou Agora você quer que eu liga agora de novo O polícia rádio? Request call só pra ver Request call Tá um MI Request call lá Request call Isso Todo em progresso Vou atender Atende A gente Vou comandar Guiara em deslocamento Com brevidade A última Bravo 04 Não estamos na rede Que é sério A gente está Deve chamar a administração Eu sou um. Quartuzão. Também. Tá armado. Já era. Já era bacana. Já é IML, né? E tira na cabeça, é IML bacana. O que é IML? Eu posso solicitar IML aqui na loja de combina, é incitante ao Lava Jato, que recebe com brevidade. F***. Request call, ele vai chamar, é... Cada vez que você apertar, né, não vai automático, não é isso? É, Vinho? Sim, não vai automático, você vai requerir a call. É, sim. Qual IML? Ou seja, o chamado. Algo. Abre no mercado RAPEDI. Vou fazer um outro teste, com esse negócio desligado também. Now it's up. Now your pistol will be knocked into the sky, and avoid stop the sweep in the sky. He Games have another test. Sadly, you're right. Old camera. I told him what I took to leave Wenn I was able to get the engine, Você entregaria tudo que tem Porque você tem uma arma, mas você é um só O assaltante são dois, então se você reagir automaticamente Você é anti-amemora da vida Felipe Teodoro Rezende deixou o like Valeu Fel, pelo like, ô Paulo, pelo amor de Deus O que você já fazia agora? E aí Fel? De boa meu parceiro, o IML já tá aí Vambora, bilãos Deixar mais um tempinho com ele desligado, Binho, pode testar Bora, bilão Retirei o Callout de D, viu Retirei aqui pra ver É um Callout só de frente que você tem aí, ou são vários? Eu acho que é só um, véi Tem unidade Callout Me carrega Lembra aquele que tava dando um errozinho vermelhinho? Ah, é... É o Callout T, pode ser aí Não, mas se tá dando vermelhinho ele não tá sendo ativado não, hein? Não, ele pode tá sendo ativado, porém com erro Com erro, é Porque querendo ou não, a hora que se dá force touch, ele carrega, né? Sim A partir do momento que ele carregou, ele pode funcionar mesmo com erro, mas a hora que der o erro, ele fecha o jogo É verdade, porque o XML mesmo quando aparece algum erro, ele funciona Sim Tem que, sei lá, dar um barra aí deitar e fazer de conta que você se machucou, que você desmaiou Com melhor velocidade pra testar mais É, porém E aí E quando batia conforme a cidade, eu dava só um barra aí deitar e ficava esticadão lá. Remanente? Sério, irmão? E agora? Vambora, família. Patrulhamento derrota. Padrão é aqui, hein? Vamos que vamos. Deixa o like. O que? Como é que é? Patrulhamento derrota. Para de uma desculpa, o Féu, ele é mesmo. Eu ia enviar uma mensagem, algo do tipo, para alguém. Quando a polícia não corta a tua comunicação, automaticamente você pode se comunicar se você tiver o celular, algo do tipo. Ele está correndo, não ele é na garagem da casa, porra. Está de fora. Isso. Ele ajuda. Posso pedir ajuda. Fala só sim. Bora, rapaziada. Deixa o like. É bem, é bem. Antes de ver as ocorrências, mano. Não, é um cachorro. Tem três coisas. Pode ser perfeito. Pode... Eu não estava com o infinito ativo. O invencível ativo, não. Vai, eu vi a tua morte aqui pra infinito. Dá uma força de loot e tá tudo salvo. É só colocar a farda de novo, eu já tô com a polícia. Pô, bilhão. Mano, era pra tá ativo, deixa eu ver se não tá ativo. Vai, agora deu doideira, não tô conseguindo abrir meu F7, meu F8. F4. Não, o F8 não abre. Dá um Force Duty? Dá um Reload Plugin, né? No F8 não abre? Não. Dá um Reload aqui. O Reload. É o batilho, deu... Como se eu tivesse desconectado, tá ligado? Tem que esperar, vai um... O Obot te manda uma mensagem direto no PV. Fora o C2. É, o F8 já não abre agora, o que que for é essa? Dá Reload e Alpogin. Você tá tentando acessar o servidor do GTA Online com a versão alterada do jogo? Não, pode. Faz como se. Tá conectado no online? Faz assim, ó. Dá... Você deu o F4 e deu o Reload Plugin? Sei. Carregou? Carregou, mas o F8 não abre. Não. Reload e Alpogin. Alpogin, exatamente. Não tá carregando a barrinha? É isso que eu tô achando, isso aí. Ah, carregou lá a barrinha. Mas o F8 não abre. Eu vou reiniciar o jogo? É bom que na intensa novamente esses calotes... Boa. Ô, você quer excluir os calotes T? Vamos lá, eu escolhi de uma vez essa bosta. Vamos lá. Bora. Parece que é os calotes que tá bugado, hein, rapaziada. Daí depois eu vou achar os atualizados e te mando ali. Beleza. Vamos lá. É no OpenFore mesmo? É... Não. Você vai abrir a pasta principal do GTA. Pode ir falando aí que eu vou acessando aqui. Tá. LSPGFR. Não, minto. Volta. Você vai na pasta plugin. É. LSPGFR. Aí vai ter áudio, calotes T. O que tiver calotes com T, você deleta. É uma pasta. Calotes T. Deleto ele? Pode deletar. Beleza. Por que tiver calotes T, eu deleto. Mais dois. Não, deletei. Calotes T. Tá. Apaga a tua log. Escolha do tipo que tiver. Minicrash. Quashes. E... Log tem. E crash. Crash e crash não tem, porque eu deletei aquela vez. Tem log. Vou deletar log. Tá. Fidel. Dede Gamer deixou o like. Olha o Dede Gamer. Obrigado pelo like, meu querido. Tamo junto, Dede. Vamos abrir novamente. Obrigado pelo compartilhamento, Dede. É nóis, irmão. Vamos ver se vai brilhou. Vamos ver, Gullizote. Para com isso, irmão. É feio, cara. Joga na SC. Você não aguenta jogar o jogo, né? Tem que usar aqui, hein? Para conseguir ganhar no joguinho online, porra. Agora é só esperar eles liberarem, Dede. Só esperar, bacana. Cara, se não liberar hoje, só amanhã, Dede. Depende da staff lá. Se estiver online, vai ler só WL, entendeu? Vamos ver, Binho. Olha lá, tô abrindo o meu também aqui. Você quer que eu teça com o Caloutes agora ativo ou desabilitado? Então você excluiu os Caloutes, né? T, sim. E aí, Paulo? Sim, o Caloutes T, sim. Demorou, Dede. Fechou. É isso aí. Pode ativar eles, na verdade. Dá uma testada antes, sem, né? É, sem, é. Beleza. Ó, crachou o jogo. Crachou, né? Fechou. Normal. Esse aí, quando você apaga logs, ele dá essa fechata. É, sim. Logo, quando eu apago, ele fecha. Vou abrir novamente. Dá um crachou agora, rapaz, cara. Fecha quando eu deleta logs. Agora vai. Contra coisa. Hoje, hoje mesmo, eu tava comentando, é, que é interessante a pessoa fazer exemplo. Você vai lá, programa tua live, certo? Você vai fazer live. Então, ali, você tem uma preocupação pra não fechar, né? O que que você faz? Mas, programou tua live tudo certinho, o certo é você pegar, dar aquela, desligar no teu PC pra, tipo, limpar o cache do PC, exemplo, né? É, mas eu liguei agora. Aí, você liga ele. Preparou tudo na tua live. Se tiver que abrir o Google, já deixa aberto. Exemplo, né? Aí, você vai abrir o OBS, tudo certinho. Você vai abrir o game. Abre o game. Tudo certo. Tá tudo pronto lá na questão do game. Luiz Júnior. Iniciar transmissão. Eu fiz isso, pô. É isso que faz. Ah, não. Então, não tem erro, pô. Deixa a live preparada, OBS aberta no jeito. É só clicar e iniciar a live. Mas, antes, eu abro o jogo, dou uma jogada. Vejo que não crashou e iniciei. Aí, eu iniciei e joguei dois minutinhos e crashou. Abri de novo e crashou. Viu? Mas, aquele dia que eu falei que tava tudo certo no GTA, quando eu comecei a gravar o negócio... Adivinha? Abri o live e crashou também. Aham. Quantas vezes que crashou na sua? Mas, é assim mesmo. Na sua live crashou quantas vezes? Na minha... Uma vez hoje, na verdade. A minha crashou sete vezes, cara. Eu abria, fechava, limpava log, andava um pouquinho e crashava. Aceitava o conhecimento e crashava. Olha o exemplo meu. Como eu paguei logs agora, ele acabou fechando. Mas, fechou. Não crashou. É, não crashou. Eu vou atualizar essa... Hoje, eu quero ver se hoje pra amanhã... Ele tá na última versão do GTA ou LSPD? Não, ele tá nas duas anteriores. Porque, daí, durante um mês, ele atualizou, acho que três vezes o GTA, né? O que você atualizou? Dois anteriores. Fazer um teste com atualização. Você tem ela? Já tem, né? Não, eu vou atualizar pra vocês. Qual é aquela que você me mandou? A atualização que você me mandou, então? Aquela é só a atualização do script hook. Ah, tá. Não, mas vai ter um monte de pasta lá, o BIN. O que? Você me mandou a atualização com um monte de pasta, né? A qual atualização? Não, eu te mandei o LSPD em si, né? Daí, mais uma atualizaçãozinha que vem lá, que é o menu e o script hook. Eu vou dar uma olhada. Vamos lá, então. Não tô de polícia, vou dar um force duty. Beleza, deixa eu ver se o... Mas que não? Não, não tá ativado. Vai permanecer desativado. Pegar uma faradinha aqui, né? Daí, da rota. Vamos pegar do pátio, agora, mano. Deixa eu ver se o... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Quer isso? Ei, velho. Como, ah... O que aconteceu a última vez? Eu não lembro... Tá, que continua, Kawan. Agora, não crashou, não, Kawan. Depois que eu desabilitei... As ocorrências, mano. Vinho tá desconfiado que é as ocorrências, mano. É um adicional que ele colocou aqui. Que não é do LSPD. Tá dando essa porcaria nesse stress de memória. Pode ser que seja mesmo, viu, Vinho? Com certeza. Eu tô quase certo que é. Porque, pô... Você viu na minha live o contínio de mods que tinha? Olha, Eduardo, deixa o like. Vai na porta-mala. Ah, não tem um cara que vai te far com o homem, não. Eduardo Lino deixou o like. Olha aí mesmo, Bilão. Você fica aí, o cara de cachaça. Bora. É bom que eu vou atualizar. Eu vou colocar aquele novo policiamento verão lá, né? Você viu lá? Tá hora pra caralho, Fih. Uma novidade, é muito top, pô. Tem um policial no porta-mala, família? Normal. Mas só abre esse vidro. O que que é esse vidro aqui? Tá estragando na live, né, Binho? Tá? Fica bom. Valdeciro Fernandes deixou o like. Levanta o like. Levanta o like. Tamo junto, meu querido. Fala comigo. Fala comigo, padre. Fala comigo. Fale comigo. Dê, dê, dê. Vamo pensar nela, ok? Vamo, bora. Vamo embora pras comunidades. Passa lá perto. Bora. Qual o nome que você trocou, Bilão? O que é? As coisas Ó, tô aqui também Eu vou já fazer o teste que eu request calco Qual o nome que você colocou, Dede? Pra nome eles é enjoado Eles são enjoados pra nome Pedro Marcolito Esse Marcolito aí deve que ele não gostou Deve ser por isso que ele não aceitou Coloca outro nome Pedro Marcolito Com certeza que é por causa do Marcolito que eles não aceitou. Calma, ele deixa o likezão. Tá tranquilo. Eu vou deixar ligado os callouts aqui pra mim. Beleza. Bate log e é que tá no meio da ação. É que tá no meio da ação. Normalmente sim, Dede. Com certeza, mano. Ele vai mandar pra Z. Ó, parou. A hora que carrega agora, eles carregam todos os lances. Tem aquele livro. Não tem livro. É. A viatura escorregando, ó. Abusada física do jogo. Aqui, ó. Eu vou te mandar um texto aqui. Você vai vendo esse texto aqui. Vai respondendo lá. Pera aí. Metagame. Eu vou fazer coisas de fora pra zanto do roleplay. Gabriel Alves deixou o like. Eu acho. Eu não lembro, é tanta coisa. Mas é isso que eu já vou ter de mandar um bloquinho de notas aí. Ou um link. Onde você vai responder. Onde você vai ter todas as respostas. O porco da favela é Ingrim, hein? Onde você vai... Você vai sair de sorte? É. Você vai derr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É tipo, é pra ser quando você salta com uma viatura, vamos supor, de uma ponte, de um... Vai sair aqui, Bilão, ó. Aqui, ó. Copô, comando tátil no visual, que é CL? Isso. Veículo do bombeiro foi roubado aí, copô. Pegaria em candula, sentido já com pêssego, copô. Dobrou a direita, copô, sentido industrial. Boa esquerda, copô. Capotou, copô. Capotou. Espera, filhão, vai. Mão na cabeça. Desce do carro, mão na cabeça. Deita aí no chão. Jogou pra cima, jogou pra cima. Jogou pra cima, copô. Tem mais, tem mais, copô. Valeado, copô. Tem mais, tem mais, copô. Vários veículos aí, quer ser ali? Vários veículos aí, apoiando o vagabundo aí, compô. Vamos usar da física do jogo. Tem mais, tem mais, tem mais, Bilão. Cautela, cautela. Tem um aqui, ó. Batido. Não tô não, Gabriel. Hoje o pessoal não colou não, mano. O IML já tá até no local, ó. Ô, Bilão, parabéns aí. Vamos recolher os armamentos dos elementos aí. Hum? Hum? Vamos chamar o... Mais um IML aqui pra ajudar. Hum, pô. Posso solicitar mais unidades de IML no local e pra apoiar esses aqui, porque é sério? Que pega, André. Esse... Tá bom, Bilão. Vambora, vambora, vambora. Bora. Esses aí já foram pra vala. Vambora, vambora. Alguém está se tornando. Bora, que o trânsito aqui tá só aumentando. É, Bilão. Acho que era aquele calo de ST mesmo que eu tava. Chegou, Gabriel. Boa, mano. E aí? Já ligou? Já testou? Já era, família. Tá na mão aí os elementos. É, Bilão. Acho que não crachou mais. Agora tô em paz. Então se diz assim agora. Bilão, sou teu fã. Bilão, sou teu fã. É isso, rapaziada. Tá funcionando. Bilão aí, o programador do LSPG me ajudou. Quem quiser adquirir, ó. Faz um preço bom. Quem vier pela live aí, pela página. Beleza? 100% traduzido aí o jogo. Teatura do estado de São Paulo. Top, completa. Veículos brasileiros, rapaziada, ó. Vem da hora. Pra quem faz live aí. É uma boa, hein. Beleza? Vamos procurar aí. Eu procurar o Binho. Na página dele. DJ Binho Gamer. Ó, já tá passando um caminhão com a divulgação dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem o Dedé Gamer, ó. E o DJ Binho Gamer, rapaziada. Olha aí, ó. Você ficou de me mandar até agora o lance lá. Como é que é? Ah, logotipo, pô. É, eu tenho que te mandar, cara. Eu sou enrolado. Tá vendo aí, rapaziada? E lembrando, vou aproveitar o embalo da tua live, Paulo, se você me permite. Claro, pode falar. É, toda semana que a gente pode estar atualizando coisas novas, o pessoal tá recebendo, né, Paulo? Falei com eles. Pode de novo, que você tá adquirindo aí, tá colocando na programação dos clientes aí. Toda atualização, rapaziada, que tiver no GTA, por exemplo, tem cara que cobra por atualização, o Binho não cobra por atualização, eu lhe mando pra você a atualização. Ah, tem algum bug no meu jogo. Ele vai lá e te dá suporte e tenta resolver, igual ele tá fazendo comigo aqui agora. E resolveu comigo, tá vendo? Não tá crashando mais. Franchico Santana deixou o like. Pode comprar. Preço tá bom. E é isso. É Binho. Ó, pra nós frisar, né, Paulo, não é só porque o Paulo tá fazendo divulgação, gente. Isso é pra geral, eu faço lá no Discord, tá? É, pra geral. Qualquer um. Ó, o Diogo Japa, rapaziada, que joga comigo, com o FaiVM, comandante do 22BPM Virtual, o Diogo Japa, eu comendei ele pro Binho e ele comprou. E eu tô esperando ele até agora, pra nós terminar a instalação e ele não vai aparecer. É, ele tá fazendo live. Agora, de lá no Barueri. Pois é. Mas ele vai aparecer. O Diogo comprou aí pra jogar ele a se pedir, rapaziada. Até tava preocupado com isso, sabia, Paulo? Até pensei que, pô... O que que aconteceu com o cara, né, velho? Não veio pra nós terminar. É, porque ele trabalha, ele chega tarde, ele tem que abrir live, aí deve ser por isso que ele não colou. Mas ele deve procurar aí amanhã ou segunda-feira. Tá, Francisco, fala comigo. É, o meu também, inclusive. O Gabriel, ele cobra 250. Quem tiver vindo pela live, é a The Games, ele faz por 200, mano. E é só 40GB de mod, mano. O cara que você compra aí é 200GB total. O NSPDI, o dele é 40GB de mod, mano. Muito leve. Eu jogo com o FPS travado uns 60, mas se eu soltar aqui, ele vai rodar 120, 130 FPS. De boa, mano. De boa. Mod gráfico, ó. Tô usando um monte de mod gráfico aqui, família. Mod de rua, ó. Mod gráfico, tô usando o Reshade, ó. Pode ver na tela que o Reshade tá aparecendo aí com o meu preset, ó. E tá rodando liso, mano, a live, ó. Tá vendo? Quem viu minha live antes aí do antigo LSPDI que eu usava, não rodava liso assim, não. Obrigado. Lembrando, já vem com o Reshade de mod gráfico. É, já vem com o mod gráfico. Caso a pessoa quiserem tirar e entrar em pira. Salve, meu querido. Obrigado pelas favelas, hein, The León. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Prezante de mim, tô aí, viu, The León. Aí, The León. Sei que não gosta de LSPDI, não, ó. O Binho, manja, mano. O CRP... É, você... Você zoar na cidade. Esse tipo de coisa. Fazer coisa que não pode fazer no roleplay, né, exemplo. Olha os policial com o braço pra fora aí, The León. Da hora pra tu fazer live também. Vou te passar o contato no seu Discord aí, do Binho, The León. Ele que... Ele é moto da hora pra caralho. Porque... Ah, tem gente que procura com você LSPDI, né? Não demorou aí, o Binho. O The León já vai ajudar a divulgar você também. Pô, top demais aí, prazer, The León. The León é o dono do Barueri Roleplay. Tá de 5VM aí. Top. Já ouvi falar dele, porém nunca tive oportunidade... É, ele, eu te falei com você que liberou as favelas pra mim usar no meu LSPDI, pô. Positivo. Então, The León. Vou te mandar no seu privado Discord aí, The León. O Discord do Binho aí, mano. É, inclusive vim falar sobre essas favelas também. Eu falei, nunca tive acesso, mas... Ele vende, como é que é? Ele vende, The León vende favela. É, The León, você troca ideia com ele das favelas também, ó. Se tiver pra vender pra ele, passar pra ele aí. Só que pra mim é complicado, Paulo, porque tem que ser alguma coisa que ele possa ceder pra mim. Exemplo, porque se eu for colocar numa programação, tem que ter a permissão dele, né? É, sim, sim. Então, eu fui lá pedir, ele liberou pra mim colocar no meu LSPDI. Eu peguei duas favelas fricas, ela é bomboneira e uma outra lá pra poder disponibilizar pro pessoal, né? Sim, sim. Mas seria legal ter elas pra gente, né? Só que o problema é esse. A gente ter, de repente, né, vai saber, os caras começam um a trocar ideia com o outro. Não digo o nosso caso, né? Mas tem gente que é sacana, né? Tem gente que é sacana. É por isso que a gente não pode vender pra qualquer um, tá ligado? Hum. Aí se você descobrir, não dá suporte mais, tá ligado? É, mas acontece, velho. Os caras são, ó, é complicado. Já que acontece. Júnior Sergente deixou o like. Júnior, pelo like. Amor à vida ou anti-amor à vida? Marcos Henrique deixou o like. Amor à vida. Como que, que é a pergunta? Deleon gosta de FOV, mano. Deleon que gosta de FOV, aí, Deleon. FOV que ele colocou, mano. Que amor à vida? Muito top, né, mano? Curti pra caralho esse FOV aqui, ó. Que rapaz... Eu acho que é tipo não fazer nada que possa causar a sua própria morte ou atentar a sua própria morte. Dá, dá pra fazer? Dá, ô. É, muito top. Eu acho que é a hora, mano. Aquela história, um anjo do outro. É top. É, eu tô me metendo na tua live. Ele falou que vai fazer uma parceria top com você, aí. Tem um pack novo de favela, ó. Você tá no Discord agora, ô, Deleon? Você quer conversar com ele agora? Eu já vou finalizar a live aqui, mano. Eu abri só pra testar mesmo. Aí ele já desenrola. Quer que eu passe o Discord dele e você colar na cal aqui? Você mostra a favela pra ele e tal. Ligado? Eu tô ligado. É disponível agora, hein? Ah, você tá jogando no LOL com o Fel. Então depois nós chamamos aí pra gente trocar ideia. Isso. Fel, aquele safado. É gente boa. Ei, vamos reunir na próxima semana. Algumas pessoas têm todo o dinheiro e as casas. Não, Francisco, é porque eu abri só... Eu nem abri live hoje, não, cara. Tá ligado? Nem abri live, não. Como você está? Dark ERP é você desrespeitar pessoas, zoar pessoas. Racismo. Racismo é Dark ERP. Racismo, assédio. Assédio e tudo isso que eu vou... É o Deleon. Duas lendas. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Parou ali. Parou ali. Caramba, essa viatura da Força Tática aqui. Ficou com uma hand line. Nossa. Tá hora, né? Ficaram armadas ou não? Vou nessa última ocorrência aqui. Aquela... Aproveitar e falar aí, Paulo. Pessoal, aquela nova viatura que está pra ser aceita. Ainda não foi. Pela Polícia Militar de São Paulo. Acho que é questão de praia. Uma coisa assim, né? Uhum. Eu tenho. Ela... Ela já temos. Ela já com fardamento. Com fardamento? Caralho. Isso está rápido, hein? Sim. Já era. Ah, saiu. Saiu. Já caiu na mão. Top aqui, ela mesmo. Já era, rapaziada. Foi boleado. Jogou pra cima. É isso aí, ó. Opa, eu solicito o ML próximo ao prédio da Federal. O que é sério? O elemento foi boleado pela equipe. As skins dele, ó. Que da hora, mano. Olha que skin top dele, ó. Detenente Almeida, mano. Vou mostrar até a da rota aqui pra você ver, ó. Se você estiver na live ainda aí. Olha a da rota, mano. Que da hora. Que o Binho coloca na programação. Olha aí que top dele, ó. Tem até um menuzinho específico pra não ter tudo aquele roleiro e você... Tá vendo? Ir pelo F-8, pegar uma skin. Tem skin de mulher, ó. Patrulha, exército, polkan. Paep, BRF. Tá muito top. Ainda nós não conseguimos uma skin do exército paga. Eles estavam em live pra Chico. Não sei se isso finalizou, mano. Ele é um Otavie Live. Eu tava na live dele, pô. Ele e o Fel. O modo que segura o armamento pra cheira hora, né? Ó, esse aí faleceu. Já era. Essa animação saiu junto com uma skin da Força Patrulha. Aham. Tem aí também a da Força Patrulha, já com tatuagem no braço. Aquela da Coi se atualizou, né? Não, não cheguei a atualizar, não. Mas depois eu atualizo que eu não uso muito. Da hora, né, Deleon? Não, mas da Coi, nossa. Se você ver hoje, eu fiz uma live com ela. Nossa, muito top, velho. Mais, velho. Nossa, um prazer, velho. Tem aí a Spin, Deleon. Eu te mostrei? Deixa eu te mostrar a Spin aqui. É 2022 já. Vou deletar os Billy aqui, que eu já vou finalizar a live mesmo. Vou pegar a Spin pra tu ver aqui, mano. Fall Policy. A Spin aí, Deleon. Tá bonitinho, mano. Tudo funcionando. O LS, ó. Ó. Tem o FOV, que ele já coloca dentro da programação, ó. Pra quem gosta de PRF também, lembrando que eu curto muito, então tem vários caminhões BR. Caminhões... É, os mesmos que os outros FIIs usam aí, né? Só que tem os mais novos aí, né? Essa Spin aqui é do Gal, Deleon. 2022, ó. 2022, ó. Essa é do Gal. Tá bonitona. Bonitona, bonitona mesmo. Eu tenho a Dusty também, só que não tá no LSPD. Eu deixei só a Spin. Mas eu tenho a Dusty também, o Binho tem aí também. Tem a Dusty, tem. Tem a Coral também. Ah, tem. Até você tava perguntando de Coral. Eu tenho um monte de viatura ali, Coral. Que, de repente, conforme o que você vai usar, dá pra escolher lá, tá? Outra coisa é a questão de... Essa aqui não, as outras tem, Deleon. A outra que a gente tem, sim. Tem essa daqui e tem a Coral. Tem aquelas questões também do... E o 8, tem gente que não curte, porque acha meio... Tipo, não é real, mas é... Aí que tá aquela coisa, né? É um jogo, né? Então... É, se você... Tem aqueles carinha, né? Que fica um 8, fica pendurado do lado da viatura. Tem gente que gosta daquilo na rota, né? Tem, tem também. Tem esse pin também. Só não tá... Um game aí, né? Porque eu retirei por causa dessa forma que o pessoal falava, né? Mas tem, se precisa. Tá da hora, né, ô, Deleon? Se precisar, mano, se troca ideia com o Binho, ele te passa ela também. Né, Binho? Positivo. Negocia, pega a favela aí também, negocia vocês dois. A spin? O Binho é de boa, mano. É, ele gostou da spin aqui, ó. Mas realmente essa spin aqui tá lindona, velho. É, não, essa spin, nossa, é sensacional essa spin. Opa. Boa noite, Calou... Calouste. Boa noite, boa noite, bom dia. Calouste, tem um plugin que é igual ao teu nome, quase. Só que é cala... Como é que é calaute? Ah, calouste. Calouste. Tava dando eu aqui, pô. Acho que é isso aí, Paulo. Resolvi, não sei, né? É, revolveu. Caralho, calouste. Depende da bicicleta, fala pra ele. Você viu? Não, cara, não perguntou isso, velho. Juro que não. Se for calói 10, é de um jeito. Se for monarquia, é de outro jeito. Eu já vi, eu já vi até... Não, na verdade, eu já vi até ski. É, Daniel, é tudo pago, mano. E bicicleta pra isso, viu? Bom, bom, bom. Não veio ainda. É? Ó, o fadamento da rádio. Tem a patrulha, rapaziada. Tem a mulher e tem o homem, ó. Esse aqui é... Ligação para o 190. Acidente, com o pum, positivo. Acidente, último QTH. Acidente aqui, com o pum. QTH, unboxing. Atenção, 310. Que da hora, família. Rapaziada, é isso. Vou finalizar a live aqui. Espero que todos vocês tenham gostado aí. Obrigado pelo carinho, pela presença e a participação de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Minha continência, respeito. Tamo junto. Até a próxima live. Amanhã tamo de volta, beleza? Deleon, depois da troca dela, então, com o BIM, mano. Tamo junto aí, valeu. Obrigadão pelas favelas aí, mano. Tamo junto. Um abraço, família. Fui. É nóis. A ideia finalizou a live, né? Valeu, Francisco. Tamo junto, tá bem, irmão. Continua isso aí. QPQRV. Valeu, família. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.